As filmagens... Oi, bofes! Para pra frente! Ah, eu sou demais! Hoje é dia das crianças, não pode ficar parecendo. Gente, tem que aprender assim, se não for pra brilhar, a gente nem sai de casa. A gente já é loira, né? Brilha desse jeito, não tem que brilhar mais não, tá bom. Eu vou ter que limpar aqui o olho, ó. Você? Por quê? Tá suja, sim. Deixa suja. Depois limpa? Tá suada. Ele vira aqui e faz assim, ó. E vai pro centro? Ele vai passar por trás agora, na rua da Pompasa. Foi um tremzinho da alegria. Tô bastante curiosa. Olha o trem! Olha o trem! Olha o trem. Olha o trem. Olha o trem! Olha o trem! Olha o trem! Olha lá, olha lá, olha ali na laje, ó. Olha lá, o Chucky. Olha o Chucky. É o Chucky? É a esposa do Chucky. Oi. Eu não. A esposa ali de cima. Ali, ó. Oi. Oi, amor. Oi. A gente tá aqui, cumprimentando todo mundo. Caroline tá num pouco doido. Não dou nada. Só estou dando tchau pras pessoas que assistem a gente. Olha a área de festa. Aqui é a área de festa de rodeiro, gente. Uma área grande. Bem grandona. Não torpira aí, né? É. Por dentro. A gente tá aqui no trenzinho. Eu tô aqui no trenzinho também. Tchau.